é bom assistir esse vídeo até o final eu quero que você entenda aqui como é esse mercado de roleta tá como é que funciona porque como lucrar com consistência eu vejo muita gente falar só perco 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 eu ganho mas devolvo por isso eu falei logo mano você é burro por causa disso você lucra mas você devolve qual é sua meta tem que ter meta com gerenciamento tem que ter tudo sobre isso e hoje a gente vai falar sobre isso eu vou fazer isso aqui esse vídeo sem corte sem nada ao vivas aqui para vocês mostrando aqui para vocês como se você tiver sentado aqui do meu lado se pegar longe vou mostrar se pegar alguém vou mostrar e vou subir esse vídeo para o canal aí tá mas a minha meta aqui é fazer um lucro aqui tá é hoje é quinta-feira lembrando que é 10 estou com 10.300 e pouco tá eu vou até colocar aqui para vocês ó 10.000 eu já tinha feito um saco então vou botar 10.336 a nossa banca inicial vamos ver quanto a gente vai fazer de lucro aqui tá e para você para a galera que tá me acompanhando aí no canal eu vi que a galera perguntou também porque eu não postei mais vídeo tá tem vários motivos mostrar tem um motivo vocês aqui ó que é o nosso escritório acabando de finalizar aí o nosso escritório pode ver tem uma escada ali ainda tá muito bagunçado aqui para você ver que como a gente quer ser profissional né quer ser não a gente tá sendo profissional a gente tá trabalhando de forma profissional então assim cara já dá para ver aí que a gente já lucra com o mercado beleza me acompanha no Instagram também vou deixar estar aqui abaixo para vocês poder aí no Instagram posso mais lá está aí cara eu posso mais meu dia a dia aqui mesmo eu deixo para postar conteúdo beleza outra coisa também bastante importante mano eu vejo muita gente reclamando de plataformas aí eu consigo eu lucro mas aí quando eu vou sacar plataforma não paga isso se motiva então assim que saiba escolher a plataforma certa para você lucrar 100 mil sacar e cair na sua conta mano tá ligado no cara 200 mil que sair cai que ele só conta no caso 10 5 tá e cair na sua conta muita gente acaba escolhendo plataformas errada plataforma é fraudulentas então tome bastante cuidado beleza eu vou deixar aqui no comentário fixado a plataforma que utiliza aqui a top se você fizer se você depositar sem fazer 10 mil ela vai te pagar tranquilamente fizer 100 mil vai te pagar tranquilamente está porque eu já fiz eu saquei tá então vou deixar no comentário fixado aí para o site oficial para você tá se cadastrando e lembrando que tem até um sorteio lá tá tem uns bônus top lá é sorteio de iphone carro mano bagulho é louco eu não cheguei ganhar mas um dia eu vou ganhar ganha só para quem tá depositando né você depositou você já ganha a chance e eu tô sacando mais do que depositando então só se eu ficar sacar jogar e depositar né vamos lá vamos lá vamos fazer tentar fazer uma metinha aqui vamos ver aqui como é que tá a estratégia eu já não vou explicar sobre estratégia eu quero que você tá aí você esteja do meu lado aqui e a gente vai tá operando aqui tá eu pretendo fazer live também tá vou fazer live mas agora ou no escritório tiver top aqui a gente vai fazer uma livezinha top também beleza ok um opa não tá puxando a estratégia não tá puxando então a gente vai pegar um nossa pagou cinquentinha x no um aqui cara olha que top 10 mil mano dá para eu acho que dá para a gente entrar com a betinha Zinha de 10 nenhum terminal essa estratégia é uma estratégia VT é eu chamo estratégia VT porque vizinhos e terminais a gente pega os terminais a estratégia com multiplicadores números exatos eu já expliquei essa estratégia nos vídeos antigos tá você pode assistir os vídeos anteriores aí que eu ensino essa estratégia hoje eu não vou ensinar assistir esse vídeo depois você assiste lá você assiste a estratégia eu pego esse 23 que eu já saí forma pegou esse 23 que já bati meta e esse 23 aqui já bati meta a nossa 13 13 rapaziada pegamos 13 13 não 13 não pegamos mas vamos lá tô mostrando como se eu tivesse aqui do meu lado é lembrando que a gente começou com 10 mil e pouco vem quando a gente vai fazer de lucro aí tá 13 pegar aqui 13 10 aqui eu vou entrar dobrado tá só faço apenas os dois horas que nem deu para pegar as três aqui mano e deu uma atrapalhada aqui e vamos lá vamos ver aí E aí 17 pegamos era para ter entrado com martinguei que eu faço até dois né mano eu tivesse entrado aí com outro a gente já teria lucrado né isso a gente praticamente recuperou mas vamos lá 17 vou entrar aqui ó mano vou entrar aqui no 17 no sete já era ó isso a entradinha pesadinha aí porque tem muita chance de bater e também já faço isso né seguindo o gerenciamento Claro tá que se bater aqui já sai forma já bata a meta sair fora tá ou 6 6 e pagando se deu a trabalho aqui na roleta aqui hein nossa cara ainda pra ver né cara meu 19 rapaziada Opa mas tá no 19 né Claro que a gente tá no 19 mano roleta tele aqui ó parecei no ranking em 19 vamos pegar aqui choveu essa que eu vou esperar esperar a próxima rodada vamos ver se ela vai puxar aí certo né 19 vai tá puxando senão a gente e se não a gente sai aqui mesmo cara o lucro tá pouco ainda né não tenta fazer mais logo show 18 o show 18 eu também não você tem vou esperar porque quando bate assim primeiro eu já espero a outra vou ver se eu vou pegar aqui o 18 oito tá lá rapaziada isso aqui eu acho que já dá para a gente bater a meta né mano acho que eu já vou pedir meu saque já vou ficar tranquilão ó vamos ver quanto a gente vai finalizar aqui tô entendendo o valor aqui a gente já vai sair fora vou sacar deixa os 10 mil e vou a gente vão fazendo meus 500 mil reais por dia tranquilo nossa Carol esse 18 e o novo mano se vi 18 e 9 falar para você forrei bonito cara forrei bonito nossa mano olha isso cara 250 vezes o cara vai se viscer se dizendo esse 9 ou 20 ou 18 o cara eu tinha forrado bonito 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 mesmo mano eu tava amanhã eu não ia fazer nada 1 e 2 2 2 2 a nossa esqueci do 12 mano esqueci do 12 terminal mais 7 minutos de vídeo vamos lá vamos lá e se eu pegar é se der loja essa aqui a fazer se eu pegar a rede eu paro tá vamos lá e 34 é nossa e 34 é nossa bebezada vamos lá e oitocentos arrisquei muito para ganhar pouco não compensa vamos lá eu vou esperar isso aqui ou não vamos aproveitar logo essa oportunidade 12 e 24 Nossa esqueci não deu para pegar 24 mano eu não tô acostumado aqui eu tô tô meio desacostumado aqui com a com o monitor cara que eu fiquei com o monitor trocado aqui e aí a galera vai falar que eu tô arrumando desculpa só porque eu não consegui pegar né nossa 2 top já era 2 25 e vamos lá vou ver quanto a gente fez de lucro mostrar para vocês agora pessoal eu não posso mostrar sacana aqui tá mas é outra coisa também vou deixar o canal telegram que eu acho que que eu vou fazer a live só para o galera no telegram tá olha só vamos ver a gente finalizou com 11.066 eu vou colocar aqui 11.066 11.066 menos 10.333 730 real mano que que é isso que acontece com essa aqui vai puta que pariu 730 real pessoal em menos de 10 minutos tá bom tá ruim comenta aqui beleza então é isso aí tamo junto e é nóis